Meu nome é Vinícius Almeida, sou do segundo ano do ensino médio e conseguimos uma conquista muito importante para a gente. Hoje teve uma passeata, os alunos ficaram muito felizes que não precisamos mais se deslocar para outra cidade. Vamos ter agora uma sede aqui do Enem na nossa escola. Isso dá para aproveitar bastante. A gente vai melhorar o nosso desempenho conseguindo uma boa nota. Meu nome é Renata, faço o segundo ano na escola Fenelon e essa passeata já aconteceu por conta que o Enem vai acontecer em Solnópolis, na escola Fenelon e não em outra cidade. Meu nome é Sebastiana Marques, sou professora da escola Fenelon e nós estamos aqui como conselho escolar. Esse momento que nós vivemos hoje, essa caminhada com os alunos, funcionários, professores e comunidade em geral, é um momento muito significativo para todos nós fazermos parte da escola de Solnópolis, porque é uma conquista juntamente com a escola, na pessoa da nossa diretora Lucilda, na nossa coordenadora da Crede 14, a professora Renice, juntamente com a Seduc representando o Estado. Que o Solnópolis agora não precisa mais se deslocar para as cidades vizinhas para fazer a prova do Enem. É uma conquista que vem a beneficiar todos, não só os estudantes da escola, como todos os outros estudantes que já terminaram o ensino médio, que muitas vezes tinham dificuldade de se deslocar para outra cidade, por a questão do deslocamento, são dois dias de prova, hoje essa realidade vai acontecer aqui em Solnópolis. Esse momento é de sensibilização, de mobilização, também de informação, para que a comunidade tome conhecimento dessa conquista tão valiosa para as nossas escolas, para os nossos estudantes. menos, meses, espero, espera. Assim, Essa é um grande alquilha para o nosso município, que favorece a toda a humanidade sua. Como os estudantes poderão realizar seus tempos na escola, terão... Vamos ver se a gente vai ter aqui. É! 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 O que é isso? 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 O que é isso?